Não Fala Nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real Nas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Noite e dia se completam O nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora Com essas insinuações Dos seus defeitos Ou de algum medo normal Será que você Não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal, não Dois dias se completam O nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Minha maior ficção de amor Noite e dia se completam Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Eu tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor E eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Minha maior ficção de amor Minha maior ficção de amor